Música O Botafogo inicia neste sábado a sua caminhada no Campeonato Paulista Sub-20 da Primeira Divisão. Competição que já venceu por quatro vezes, mas que não disputa três temporadas. A estreia acontece diante do Catanduvense a partir das 15 horas no Estádio Silvio Salles, na cidade de Catanduva. O tricolor entra na competição com a base da equipe que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro. O técnico Alexandre Ferreira garante que o Botafogo tem uma equipe competitiva para disputar o Campeonato Paulista. E os resultados na fase preparatória comprovam isso. Foram quatro vitórias, todas enfrentando equipes profissionais. Tivemos boas participações nos amistosos que foram realizados e esperamos no início do campeonato dar sequência nesse trabalho. Trouxemos algum jogador novo. É importante colocar que é um processo novo de trabalho, com meninos que estão chegando agora para a gente, juntamente com alguns que permaneceram da Copa São Paulo. Perspectiva boa. A ideia é montar uma equipe forte, uma equipe com qualidade, para que possa fazer boa campanha e automaticamente estar servindo também ao departamento profissional. Para o técnico Alexandre Ferreira, uma das maiores dificuldades na primeira fase do Paulista Sub-20 é não conhecer as equipes adversárias. Não conhecer o adversário. É natural que a gente sabe que o Campeonato Paulista de Juniores, muitas equipes utilizam os atletas do último ano, praticamente os atletas que não estão sendo utilizados no profissional. A gente teve como base aqui meninos 94, 95, tem um grande percentual de atletas nossos que é o primeiro ano. Porém, eu acho que o atleta necessita de experiência, necessita de estar jogando. Mesmo sendo uma equipe nova, a gente tem uma equipe de qualidade. Da equipe que jogou a Copa São Paulo de Juniores, alguns atletas deixaram a equipe, enquanto que outros chegaram. Um dos destaques do Pantera é o meio William, que tem a responsabilidade de armar as jogadas ofensivas. Assim, a gente está bem focado já na partida, né? Desde os amistosos que a gente vem fazendo, nosso time está bem técnico, a gente vem trabalhando muito forte, para que agora a hora chegou, né? Agora a gente tem que mostrar o nosso trabalho e ajudar o Botafogo, a nossa equipe, a conquistar essa vitória lá em Catanduva. Depois de quatro meses de muito treinamento, os meninos do Pantera garantem que estão prontos para balançar as redes adversárias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho